Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um notebook que eu tenho aqui Que já é das antigas, tá? Tá aqui atrás, tá aqui atrás, bendito Aqui atrás é um Samsung aqui, ó Samsunga, modelo específico RV411 Posso ver aqui embaixo, ó RV411 Eu acho assim, ó, que muitos já devem ter visto esse tipo de modelo de notebook, tá? Ao menos, nesses sites da internet de compra e venda de hardware usados Esses sites de venda de produtos usados, né? Compre e venda Eu já vi muito desse modelinho aqui rodando, tá? A galera que tá se desfazendo, etc Porque é já um notebook mais antigo Só que, talvez alguns não saibam Ao contrário dos notebooks atuais que a gente tem hoje no mercado Que chegam aí agora com o Intel de oitava, nona ou décima geração Ou os Ryzen 2500U, Ryzen 3500, não sei o que lá Esses notebooks mais novos, eles têm todos os processadores soldados da forma BGA Que é uma solda ligada diretamente à placa-mãe Chega um momento da vida útil desse notebook Que o processador começa a ficar mais devagar Tu começa a ter limitações de performance Começa a ter travamentos, etc E chegou o ponto que tu não consegue trocar o processador também Não é que nem um PC de mesa que tu consegue fazer esse upgrade, né? E o que tu faz? Tu vende Tu vende pra quem quer esse componente E vai conseguir ter um uso pra isso ali que é mais fraco E tu acaba comprando uma coisa mais nova Aí que é uma coisa legal desses notebooks mais antigos É que algumas versões Esse aqui é um deles Eles têm um soquete pro processador Ou seja, eu posso trocar o processador que tem nesse notebook aqui E é justamente isso aqui que a gente vai ver hoje Nesse vídeo aqui A gente vai fazer um upgrade ao máximo, vamos dizer Pra ter o melhor aproveitamento desse notebook aqui E em vez de eu me desfazer dele Na verdade eu vou fazer um upgrade Ainda mais esse tempo de crise Que tá com preço de tudo muito nas alturas Com dólar também lá nas alturas Eu fiz o que? Comprei um processador Usado na internet Comprei um SSDzinho basicinho de 120GB E a gente vai fazer essa instalação Essa modificação nesse equipamento E também comparar e ver os ganhos que eu vou ter E a sobrevida que eu vou acabar dando pra esse notebook Fechou? Se gostar já sabe, deixa o like Se inscreve no canal Se junta a comunidade me dar informática É muito importante Me dá essa força E vamos lá Eu tô aí bonitão Vamos abrir ele Esteticamente e tal Ele tá bem conservado Não tá detonado isso aqui não Tem uma tela que não é anti-reflexo Uma telinha menor também Acho que é de 13 polegadas 13 e alguma coisa Não tem um teclado numérico na lateral aqui O notebook mais menorzinho Acho que não tem bateria Até que tem, ligou Vamos ver aqui só pra inicializar o sistema O tempo que a gente tem atualmente no dispositivo Mas assim, em questão estética como eu falei Tá bom o estado, tá legal O que que tá pendendo mesmo é a performance dele natural Ó, já começou aí quanto tempo, cara Desde o botão que eu apertei Tu já bota o temporização aí, editor Faz favor aí, tá? Pra gente saber quantos segundos tá Só desse treco pra iniciar aí, tá? Eu acho que ele acabou não dando o boot certo, tá? Não tá ligando aqui o LED do... Do HD dos dados Então, pera aí Beleza, cancelou Vou voltar no carregador Pra via dos dudas Beleza, agora sim Vamos lá Contar quanto tempo pra inicializar Vamos lá Feito galera Inicializou Ó, já tá abrindo aqui o menu iniciar Eu não sei exatamente qual foi a temporização, tá? Vocês já estão sabendo aí na tela Mas aqui na câmera eu já tô com 2 minutos e 35 de gravação É uns 2 minutos e 15 eu acredito que foi pra inicializar Acertou Em torno disso aí, né? Deve ser Que é um tempo Beleza Eu posso apertar o botão Deixar o notebook inicializando E fazer outra coisa Esquentar um café E voltar aqui e usar Mas em contrapartida Colocando um SSD Que é uma das modificações que a gente vai tá fazendo aqui Vai passar essa inicialização pra 9, 10 segundos É 20 na pior das hipóteses Dependendo do hardware aqui 20 segundos pra inicializar O que é uma diferença muito grande, né? Show de bola Outra coisa que a gente tem que ver aqui também Da situação que a gente tem agora É a nossa performance de processador Que é uma das coisas que acaba pendendo aqui nesse notebook Na hora de abrir um programinha qualquer Até o próprio Google Chrome Pra olhar um vídeo, alguma coisa assim A gente já tem uma alta porcentagem de utilização do CPU E a gente já vai ver qual que é o CPU aqui, ó Tô abrindo esse programinha, o CPU-Z Ele mostra as configurações completas do processador Vamos lá Só se quiser abrir Aí Show de bola A gente tem aqui, atualmente, um Intel Pentium P6100 Com tecnologia de 32 nanômetros TDP máximo de 25 watts E a gente tem aqui dois núcleos e duas threads Ele roda na faixa dos 2 GHz, tá? E o socket dele é o socket 989-RPGA Beleza A memória RAM é a única coisa que eu poderia tá fazendo um aumento Aqui da quantidade, só que eu não vou tá fazendo agora A gente tem 4 GB DDR3 com dual channel ativo A gente poderia tá colocando até 8 GB aqui nesse cara Só que nas minhas buscas Eu não encontrei uns módulos de memória Com os preços tão justos assim E eu acabei não pegando por agora É uma coisa que eu posso fazer com mais tempo ainda Então vai ficar faltando esse upgrade aqui pra hoje Agora na questão de processador Que é um outro quesito que a gente vai conseguir fazer upgrade aqui hoje Olha só a pontuação que esse CPU tem pra nós agora De performance Multi-thread, que são todos os núcleos que o processador tem Trabalhando juntos A gente tá tendo uma pontuação de 336 pontos Só tem dois núcleos aqui, né? Pouquinha coisa E o single thread é quando um núcleo só tá trabalhando A gente tá tendo 177 pontos Beleza Isso aqui a gente vai deixar guardado na cabeça Pra ver depois o boost de performance que a gente vai conseguir ter Beleza, então é isso aí A gente sabe qual que é a situação Deixa eu só abrir aqui também uma outra coisa, peraí Ó, vamo ver aqui com o gerenciador de tarefas Na aba de desempenho O uso, né? Do processador, ó São os dois núcleos aqui Eu vou pegar Eu não tenho o Chrome aqui instalado ainda Vamo abrir um YouTubezinho aqui Olha só, galera Tô rodando aqui um vídeo do canal Tô com um Microsoft Edge aberto Ou Edge Olha só a porcentagem de uso do processador Olhando o videozinho do YouTube 99% de uso Estouradaço, né? Eu estou no limite, meu senhor Dei um pause no vídeo Continua o CPU lá nos 99% de uso Então ele sofre demais, né? Pra fazer as tarefas A gente tá rodando o vídeo aqui A qualidade do vídeo tá em 360p Tem que botar em fogo a desplode, eu acho Ó, 99% Mexa ali Olha ele ali Nossa Olha só Não tem como, né? Tá feia a coisa mesmo Tá muito feia a coisa Então, meu amigo Chegou a hora De renascer, cara Bora Pra isso, então Como eu já falei A gente vai colocar Um SSD A400 Kingston De 120 GB Mas isso aqui também pode ser Qualquer outra marca Pra gente colocar um SSD Nele aqui, né? Isso tá sendo um método Já uma Uma tarefa Um tanto mais comum Pra toda a galera aí Que tá fazendo essa migração De HD pra SSD Já estão com os preços Mais acessíveis Do que uma vez, né? Por exemplo, esses de 120 GB E dependendo da marca A gente tem alguns Que tão custando 129, 140 reais, né? O que tá bacana E isso dá pra usar também Em conjunto Se eu quisesse manter o HD Que tem aqui dentro, né? A gente... Vamos aproveitar e tirar aqui E já mostrar Opa, opa Opa, opa Mas igual Uma coisa interessante também Que a galera costuma fazer É tirar esse HD aqui E instalar o SSD Né? No lugar dele padrão E o HD Eles acabam comprando Aqueles adaptadores CAD Que se chama Que ele vai... Ele tem o formato exato Aqui do Drive, CD e DVD E a gente coloca aqui E instala o HD Dentro desse adaptador E dele acaba utilizando A comunicação SATA Do Drive, CD e DVD Então tu acaba tendo Dois discos rígidos, né? Um HD mesmo E um SSD Então tu só tá dando Um upgrade a mais Tu não tá perdendo Armazenamento em si, né? Só que Isso eu não vou tá fazendo Nesse vídeo de hoje Eu só realmente quero Botar o SSD Porque a tarefa em si Que vai ser destinado No notebook É realmente pra Navegar na internet Olhar vídeos Olhar um Netflix, etc Então não tem por que Tá salvando arquivos, né? Se tiver que salvar Alguma coisa também Vai ter um espacinho Vai ter um espaço legal Beleza Aqui a gente tem então Os 4 GB Dois módulos de cores diferentes E o processador em si Aqui, ó Comprei na internet Galera, nos sites De venda e compra de usados, né? Tá lá, mercado do livret Ó, galera Vamos ver aqui Vem no plástico bolha E mais um trequinho Aqui tá o bendito Pera aí Muito cuidado nessa hora Porque isso aqui tem pininhos E a gente pode entortar Se não for muito delicado Com o pobre coitado Ó Então esse aqui Essa é a vantagem, ó Esses CPUs mais antigos De notebook Eles são Bem dizer que nem Processadores de desktop De PCs de mesa A gente tem esses pinos aqui Que dá pra encaixar No socket que tem aqui dentro Esses processadores mais novos De notebook Eles não tem essa pinagem Toda aqui Eles tem somente Os pontos de solda Que é feito então Com esferas de estanho E são soldadas diretamente Na placa Na placa mãe Daí não tem como Como fazer a troca, né? Ao menos pra gente Dia a dia normal aqui Consumidor Não tem como, né? Só se tivesse um maquinário Pra dessoldar E daí tinha que soldar Um outro processador novo E também acaba não compensando Fazer todo esse processo aí Então beleza Esse aqui que eu comprei É um i5-520 Aqui nesse notebook A gente tem um Pentium P6100 Com dois núcleos E duas threads É só dois núcleos físicos Esse 5 aqui 520M Ele tem também Dois núcleos físicos Só que esses núcleos Eles têm A emulação de threads Então na verdade A gente tem aqui Dois núcleos E quatro threads É como se Um núcleo físico Ele simulasse Dois núcleos O sistema operacional Ele vê como se fossem Quatro núcleos daí Essa tecnologia da Intel Que é o Hyper Threading Ela traz um aumento Por núcleo de uns 30% Então é bacana E além disso aqui Ele também tem um clock maior Em vez de rodar Só nos 2 GHz Que nem desse Pentium Ele roda nos 2.4 E tem ainda um Turbo Boost Que vai até 2.9 Então já é um clock Bem mais considerável também Espero Vamos ver né Mas eu espero Que ao menos Pra rodar um videozinho Que nem a gente fez agora há pouco Não chegue a bater 99% de uso No processador Ah amiga Quanto é que custou Essa brincadeira então Se custar caro Isso upgrade Não compensa né galera Que que tá me tirando Pois é Aí a gente vai ver O SSD eu já falei né 130 pila Beleza Agora o processador Tá aqui ó Encontrei ele aqui Usadaço 130 pila Tá Eu comprei um que tava Dentro do estado Aqui já No qual eu toco minha vida Rio Grande do Sul Pra chegar Pra chegar justamente Mais rápido Pra mim também tá E 5.520M Ah Miguel E se eu quero fazer isso Eu quero conferir Se meu notebook Pode trocar o processador Ou não Como é que eu faço isso Como é que eu descubro Primeiro o que tu tem que saber É justamente Ver qual que é o processador Que tem atualmente No teu notebook Beleza Então tu vai pesquisar Informação sobre o teu processador Existe esse site aqui ó CPU World Ele é muito bacana Que tem Ele tem um banco de dados enorme De todos os processadores Que a gente tem Tanto de Intel Tanto de AMD Pra PC de mesa Pra notebook Blá 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 Tá cheio Então eu peguei aqui ó Digitei lá no Google mesmo né O Pentium P6100 Que é o que tem atualmente No notebook CPU World Junto E aí já tem o link Aqui direto tá Então aqui a gente vai ter As informações totais Do processador E junto A gente tem a informação Do socket ó Que é onde é que ele é conectado E aqui diz pra nós O socket G1 Que é o nome mais Do marketing Mais comum Ou se não O nome mais técnico PGA988A É usado 988 989 Também é meio confuso O padrão dele é o socket G1 mesmo A nomenclatura Beleza Se eu sei o socket Show de bola A gente pode usar Esse mesmo site CPU World E pesquisar Agora o socket Então eu fiz a pesquisa O que? Socket G1 CPU World né Com isso aqui Eu achei esse link Que é específico Desse socket do notebook Aí tem o que pra nós Processadores suportados Aqui tem toda a lista De CPUs Que eu posso instalar Nesse socket E aqui a gente tem O Pent1P6100 Agora vamos ver Aqui tá o meu I5520 também Tá junto aqui na lista Ah Miguel E beleza cara Tu tá vendo aí Que tu podia ter botado Um inset também Miguel Que tem na lista aqui Realmente Realmente Eu poderia ter colocado Um inset Só que eu fiz minhas pesquisas Óbvio E os preços De um inset Não tava tão legal Que nem de um i5 E uma coisa Que a gente tem que cuidar No caso desses notebooks Mais antigos Um i7 Ele não é muito diferente De um i3 Ou de um i5 Porque Nas linhas de PC De mesa Um i3 Ele tem uma quantidade De núcleos O i5 tem mais núcleo Que o i3 E o i7 Também tem mais núcleo Que o i3 Só que Até certo momento Nos intel de notebook Era a mesma coisa Um i3 Ele tinha dois núcleos Quatro red O i5 também Era dois núcleos Barra quatro E o i7 Também é dois barra quatro O que que acabava Diferenciando Era a quantidade De memória cache Que a gente tem aqui O cache L2 E cache L3 Isso é uma memória Interna do processador Então o i7 Ele tem um pouquinho A mais Que o i5 E o i3 E o clock Também é um pouco maior Mas acaba não sendo Um impacto Tão grande Assim de performance Pra o preço a mais Que eu teria que pagar Então Eu acabei optando Pela versão De i5 520 No meu caso Tem alguns i7 Aqui Que até tem quatro núcleos Que seria mais legal ainda Por exemplo aqui I7 720 QM A gente pode ver Aqui na lista Em vez de dois núcleos Tá vendo aqui o cores 2, 2, 2, 2, 2 Aqui temos i7 Que tem 2, 2, 2 também E tem uns que tem quatro Agora uma questão Que deve ser observada Também é importante Esses processadores aqui Que tem quatro núcleos Daria pra botar Posso colocar Porque é do mesmo soquete É compatível Agora Deixa eu abrir um deles aqui Tem uma certa particularidade Primeira delas É a seguinte Eu gostaria de ressaltar Que é a litografia Tecnologia de fabricação Do processador Eu tô aqui com a página Do Pentium Que é o que já tá No notebook Isso aqui Tá dito aqui Em micron Pra nós Isso aqui é 32 nanômetros De litografia O i5 que eu escolhi Ele também Ele também tem 32 nanômetros Esse i7 que eu abri Por exemplo Olha só que legal Ele tem quatro núcleos físicos E simula oito Tem oito threads É o dobro Do i5 aqui Que eu escolhi Então assim Performance é muito legal Só que aqui Ele tem uma litografia Maior E quanto maior a litografia Mais antigo é o processador E eu teria que ter certeza Que a placa-mãe do notebook Suporta processadores Com essa litografia aqui Porque já é uma fabricação diferente Mesmo sendo o mesmo soquete A fabricação e arquitetura Do CPU já é outra coisa E outro ponto interessante Que eu gostaria de ressaltar É que a gente deve observar O TDP do processador Thermal Design Power Que é o consumo do processador E o quesito térmico dele também No que ele esquenta Então como a gente tem aqui Um notebook Que tem um sistema limitado De refrigeração Eu não posso estar colocando Um processador que tenha Um TDP maior Que vai esquentar mais E que vai consumir mais energia também Porque eu tenho um carregador Que foi projetado Para tal coisa aqui também Se eu colocar um processador Que consome mais O meu carregador Que vem de fábrica Pode não conseguir também Fornecer energia suficiente Para o notebook funcionar legal A bateria vai gastar mais rápido também Consequentemente Então eu acho que não é legal Utilizar com um TDP maior Então o Pentium Aqui Nas especificações O Pentium ele tem um TDP de 35 A gente até viu no notebook Ele que estava 25 watts Mas nas características Ele está descrito como 35 Aí o que eu fiz Eu vi aqui que o i5 Ele também tem um TDP de 35 Aqui ó 35 watts Ah ele aqui ó Ele aqui acabou ajudando a gente No CPU o Core é 25 watts E 12,5 é para a questão gráfica A Intel HD Graphics Então está explicado Matamos a charada Beleza Está compatível Agora o i7 A gente vai lá embaixo Ver O TDP dele está de 45 watts Então está 10 watts a mais Não acho interessante utilizar isso aí E mais uma última coisa Que é importante também Agora eu prometo Essa mesma é a última Esses CPUs aqui ó Por exemplo Esse i7 720QM Ele não tem Isso aqui ó Integrated Peripherals Nada a ver Meu Deus Gráficos integrados Isso aqui ó Noné Non tem Nopes Não tem Esse i7 que tem mais núcleos Ele não tem um gráfico integrado Aquela Intelga de Graphics Não existe aqui Ao contrário do i5 que eu peguei Ó Graphics aqui Ele tem uma Intelga de Graphics Igualzinho o Pentium Que eu já uso aqui também E o que é isso? Isso é a placa de vídeo Do notebook Que vai mostrar o vídeo Na tela do notebook Aquele i7 não tem isso Eu poderia usar ele Se esse notebook Tivesse uma placa de vídeo Dedicada Ele teria que ter Uma placa de vídeo NVIDIA Ou uma AMD Até eu poderia usar isso aí Só que como ele só tem Ele só trabalha com a Intelga de Graphics Que é do processador Como é que eu vou botar um CPU Que não tem vídeo integrado aqui Como é que eu vou ter vídeo Como é que eu vou ver coisa na tela Então esse também é um ponto Primordial E que faz com que eu não conseguisse colocar Essa outra versão de CPU ali Agora sim é isso Os cuidados que a gente tem que ter Na hora de observar um upgrade Pro notebook Então agora sim Vamos pegar Abrir aqui E trocar esse negócio Tá aí então galera Abrir o bichinho Olha só Por dentro Até a própria placa mãe Tá bem condicionada Tá pra idade dele É um notebook lá De meados de 2012 Cara Vamos bater palma aqui Pro velhinho Que ele tá Tá em forma Eu vou resumir Com duas palavras Parabéns Ó O que eu tava me referindo Antes sobre A placa de vídeo Dedicada né Se a gente quisesse Colocar no caso Aquele set mais forte Isso aqui ó Tão vendo aqui na placa mãe Que a gente tem Todo esse Todo esse marcado aqui ó Essas esferas Isso aqui é o tipo De solda BGA Que poderia ser soldado Uma placa de vídeo Aqui Um outro chip Semelhante a esse Que vai direto soldado Na placa mãe Inclusive é o que eu falei Os novos processadores Eles tem esse tipo De solda aqui Direto na placa mãe Por isso que a gente Não consegue trocar Ó Aqui tá o soquete Do processador Essas outras duas marcas São pra Os chips de memória Da placa de vídeo Dedicada Se tivesse né No caso Outras variantes Desse notebook Com certeza tinham né Por isso que tem já Esses locais ali Pra montar Bem bacana Então aqui no soquete Ó A gente pode trocar o CPU Dá pra ver que ele é Igualzão A gente só precisa pegar Essa chavezinha aqui ó De fenda E girar tá Pra destravar Show Feito Tá aí ó Processador sacado Já dá pra colocar o outro Só tem que cuidar Com a marcação aqui O soquete ele tem Uma flecha aqui Pra Uma seta Uau Que indica posicionamento Só se quiser focar Só se quiser Você tá brabo Obrigado Ó Tá vendo ali A gente tem no processador Também ó A seta Pode olhar também Fisicamente os pinos Aqui né Se encaixa ou não E é isso aí Beleza Teve uma certa resistência Num ponto aqui Mas entrou Não forcei nada Tá Só foi dançando O CPU em cima Aqui Show Fechei Aqui o dissipador Ó Não tá muito sujo Tá O fan aqui Eu posso passar um pincelzinho Pra limpar Tem um pouco de poeira Aqui ó Não tá tão feio Mas não tá bonito Então eu vou dar uma pincelada Aqui pra limpar E vou colocar também Pasta térmica Tá Em cima desses dois Dyes aqui Vou botar essa Rise Mode Frost Aqui E é isso Muito bem galera Como vocês viram Já montei O bichano Tá aí bonitinho Vamos lá Começar a contar O tempo agora O comparativo Na hora de inicialização Ponto 1 O SSD instalado Vamos ver Foi? E eu acho que não valeu Acho que se eu Instalei o Windows novo Aqui Eu acho que ele Tá metendo aqui Uma atualização De Windows Pera aí Pera aí Vocês vão dizer Que é Ah Miguel Isso é injusto Isso aí ó Mas pera aí Windows ali deve Tá atualizando Alguma coisa Pera aí Agora sim Agora vamos lá Vamos lá Foi Oh Loading Parece que é o Windows 7 Iniciando Que doideira Aí ó É isso aí que é SSD É meu Tá achando que Agora sim Que que deu aí Aí foi Uns 10 né Uns 10 Alguma coisa De segundos Vocês que estão vendo Aí a contagem na tela Inicialização A velocidade de acesso Do arquivos Copiar e colar Etc Não tem comparativo Um SSD Com um HD Tá Pelo pior Que seja O SSD É muito superior Nas velocidades Do que um HD Convencional Que é o que a gente Tinha aqui E beleza Agora o ponto Número 2 O processador Vamos ver aqui CPU User Olha aí galera Agora a gente consegue ver Nosso novo processador Instalado no Note Um Core E5 520M Ao máximo TDP dele Em 25 watts Que nem aparecer Com o Pentium 32 nanômetros Igual Agora aqui em Cores e Threads A gente tem Como a gente falou 2 barra 4 E não 2 barra 2 Como era o caso Anterior Outra coisa também Interessante Que o Pentium Ele não tem Isso aqui Traz um benefício Pra gente Em certos Programas E aplicações Que venham a usar A tecnologia É o conjunto De instruções Do processador No Pentium De antes A gente tinha Essa listagem Até aqui No SS3 Tá Era o SS3 E mais algum Tá Que eu não tô lembrado Se o editor Não tiver com preguiça Ele bota um lado a lado Aqui nessa tela Pô Carvalho da não Tô cansado Tá Era o SS3 E mais algum Tá Que eu não tô lembrado Isso aqui São instruções De cálculos Internos Do processador Quanto mais amplo Esse conjunto De instruções Melhor Porque são mais São mais operações Que o processador Sabe fazer Tá E que esses programas Que a gente utiliza Aqui na tela do Windows Podem utilizar Essas tecnologias Aqui Beleza Os 4 gigas Permanecem Que no futuro Eu posso colocar 8 E vamos fazer um benchmark Pra ver O poder do bicho Ó Desempenho multi-thread Antes Antes a gente pegava Uns 330 Não tô muito lembrado É 330 Na faixa dos 300 Tá pegando uns 580 pontos Agora Quase duplicou Que nem eu falei Essa tecnologia multi-thread Ela não chega A dobrar Ela dá uns 30% De ganho Em cada núcleo Então 580 pontos Show E o single-thread Até que não mudou Tanta coisa Ele bateu 180 Antes ele tava pegando O pente Uns 170 177 né Eu acreditava Que daria mais O single-thread Até porque a frequência É maior desse E5 aqui Deixa eu ver até Se o nosso esquema De energia Que não tá limitando O potencial Ok Vamos fazer mais um teste Só pra ver Finalizou Multi-thread Teve um ganho 597 Quase chegou nos 600 Mas o single-thread Deu até uma queda Então é isso aí mesmo Isso aí Eu tava esperando um pouquinho Mais nesse quesito Mas tudo bem Vamos fazer o último comparativo Ver como é que vai ser A porcentagem de uso Do processador Agora aqui No gerenciador De tarefas Vamos botar aqui Pra ver os processadores Lógicos Que agora são 4 Antes era só 2 Deu pra entender? Aí ó galera Focando o YouTubezinho Carregou Deu uma Uma dificuldade Aqui ó A gente teve uns pontos Que chegou a uns 100% E 90% de uso Agora que começou A dar uma Uma diminuída 42% 49% Ainda assim né Fica pesadinho Mas imagina Antes como já tava né Pelo menos já deu uma folga Aqui ó E o nosso consumo De memória Também já tá quase Na rapa tá Os 8GB aqui Seria bem legal A gente fazer Mas o CPU Já deu um resultado Bem legal O vídeo aqui Ele não tá rodando Em Full HD Vamos botar em Full HD Pra ver se ele vai dar Toda aquela encrespada Lá que nem no caso No caso anterior Será cara Ele já tava rodando Em 480p agora No outro ele tava rodando A 360 já Em 100% de uso Ó agora tá rodando Em Full HD Ó no Full HD Ela deu um pico lá Pra 100 95% de uso 98 Mas a gente já não tá Tendo todo aquele Esquema Todo aquele defeito De imagem né Que tava rolando Com o Paint One Ele não fica toda vez Em 100% também né Dá umas quedas Para 80% de uso Agora estressou Esguelou ó Esguelou Dá uma quedinha Mas tá rodando fluido Em 60 frames Tá rodando esse vídeo aqui Só que Uma coisa boa E desejava Isso aqui ó A memória ó Imagina só 3GB de consumo Mais sistema operacional Vídeo rodando Pesa bastante Esses 4GB aí Então até dando uma segurada Na configuração Mas Já é outra história né galera Já tá um outro mundo aqui cara Com certeza já tá um outro mundo E outra que eu não gastei tanto também né Ainda mais nesses tempos Que a gente tá de crise aí Com tudo muito caro E poder aproveitar a plataforma atual Que a gente tem Acredito que é um É o momento da gente fazer O melhor uso Do que já tem em mãos tá E aproveitando a vantagem né Da plataforma poder Trazer uma melhoria de processador Pra gente né Com isso aí galera O nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui O Upgrade No notebook das antigas Espero muito que vocês tenham curtido Se gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se junta aqui A comunidade MW From Art Que me dá essa força Que é muito importante Um grande abraço Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma